Então hoje vamos falar um pouquinho do que esperar das minhas expectativas da nossa comandante Pandora The Lost Canvas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sunset Awakens, então bora lá. Então estou aqui na minha conta do Global, ela será representada pela Pandora Criança nas formações e nessas formações eu pretendo mostrar para vocês algumas estratégias que eu pensei em utilizar a comandante Pandora The Lost Canvas. Então essa aqui é a nossa primeira formação da Pandora The Lost Canvas, a gente tem que alterar a velocidade dela aqui para ficar no lugar do Doku, né? Ela vai ficar dentro da proteção do Shiryu. E como seria essa estratégia aqui? Literalmente a estratégia dela seria de ficar bufando o time. Eu acho que o mais interessante da Pandora The Lost Canvas vai ser o buff que ela vai passar para o seu time. Então os contra-ataques do Shiryu vão machucar, os contra-ataques do Thanatos em geral, da explosão, do Zoi, o ataque em ar do Thanatos vai machucar mais ainda com o buff da Pandora. E aí a gente tem aqui como sobrevida, né? O Shiryu e a Saori e também a nossa segunda estratégia para eliminar o inimigo. O Albafica e o Doku Divino com Sangramento, além de flopar o dano do inimigo, para o Shiryu ficar dando contra-ataque, ela jogaria aqui a custo zero. O Saori possivelmente daria aqui para ativar 1 de energia, né? Por causa do Doku Divino. E o Doku Divino ficaria dando ataque básico, né? Depois do ataque básico, na rodada 3 ele já estouraria os dragões ou mísseis, né? Que já deve chegar a skin dele aí no inimigo. Então uma estratégia totalmente defensiva, mas oportunamente você poderá reviver algum aliado falecido. Então isso aí é bem interessante. Lembrando que a estratégia maior aqui seria ou o Shiryu protegendo com certeza a comandante Pandora. E aí deixa opcional, né? Talvez o Tanatos ou o Saori vai aí do que você acha mais interessante deixar dentro. E na medida que alguém for falecendo, a Pandora vai ressuscitando o Doku, que é um personagem bem tanker, né? Ele vai poder tankar e também estourar os sangramentos. O Albafica, ele vai poder também tacar mais rosinha os outros inimigos, nerfando o dano deles também. Lembrando que é todas essas passivas que ativa uma vez na luta, quando é revivida eles não ativam uma vez. Então o escudo extra do Doku e o revive do Albafica, como os demais personagens também, não são ativados novamente. Beleza? O Ayolos não vai ficar revivendo toda hora e dando ataque da flechada dele toda hora. Beleza? Então uma outra estratégia aqui que eu pensei, é uma estratégia sem pensar no revive, já que é uma estratégia tanker que vai exigir que eu fique imortal, né? Eu vou ganhar com a minha perseverança. Então a Pandora, ela vai estar aqui apenas como buff, a gente não vai pensar nela como uma revive, mas se alguém falecer, vai ficar assim, da hora, né? O Shun já vai poder dar duplo turno pra alguém, o Tanato dispensa comentários, a June já vai poder ativar a tepadeira novamente. O buff dela vai bufar tanto o dano do Hypnos quanto a cura do Hypnos, né? Por isso que eu acho que ela poderia sofrer algumas alterações desse buffer aí. O Tanato já comentei, né? Que ele só vai aumentar o seu dano. O Shun vai aumentar a cura dele. O borboletão vai aumentar muito o seu dano, né? Na hora que ele sair do casulo e... Fantástico, fantástico. E caso, né, ela reviva também, já vai poder usar aí o borboletão já dando aquele ataque só para as galáxias. O pior é que reviver o Hypnos. Né? Reviver o Hypnos porque o Hypnos já teria seu custo 2. Dependeria aí o dano dele de imediato lá no final da luta. Não é tão grande se o inimigo tem 3 unidades, 2 unidades. O Hypnos ativa aquela ruína bem, mais ou menos, né? Já que o Hypnos, ele enfraquece enquanto o inimigo tá perdendo unidades aí. Então, ativar a Majuni novamente vai ser uma delicinha. Ressuscitar o Shun que vai... Possivelmente, eu acredito que ele vai usar a cura em todo mundo novamente. Ou na próxima rodada, né? E lembrando também que ela vai reforçar a defesa do time inteiro com seu shield. Isso mesmo. Então, o Hypnos vai curar todo mundo e ela ainda vai dar o shield. Pra todo mundo, deixando todo mundo ali quase sempre ou sempre no PV máximo. Então, isso aí é bem quebrado da Pandora The Lost Canvas também. Cara, olha só. Eu não estou nem pensando no revivo dela. O que eu achei mais interessante e que possa ser nerfado é o buff dela. Porque hoje, como você já sabe, o meta tá muito pra retranca. O meta tá muito defensivo pra lutas longas e a Pandora vai beneficiar o seu time inteiro. Quanto mais prolongar a luta, mais ela vai bufar o seu dano. Então, é isso aí. Isso aí é o que vocês estão vendo. Pra vocês pensarem assim, nossa. E eu achava que a Pandora só seria revive. Então, beleza. Vamos pro próximo time aqui também. Um time bem da hora, mas focando aqui. Esse é o primeiro time que eu foquei no revive. Tá? Porque a galera vai reviver. Mas o PV dele, embora esteja com a barrinha toda cheia. Mas, possivelmente, o PV deve ser baixo. Tá? Então, talvez ela revive alguém com 50 mil. 90 mil, 90 mil, alguma coisa assim. Eu não sei o tanto que vai ser o revive dela. Mas, é 700%, né, velho? Então, 700%, sei lá. É um dano meio gestalt da vida. Sem as flechas? Deixa eu ver quantos que é o dano do gestalt aqui. Por exemplo, o dano do gestalt é 700%, né? Então, sem ele critar. Então, seria mais ou menos o dano do gestalt critar. Seria aí o dano, quer dizer, a cura, né? Ou o PV máximo, desde que esteja no level 5, né? Que ela vai curar 700, senão vai ser 600. Enfim, nós vamos pegar ela no level 5 aqui. Que é o máximo. Então, seria um ataque do gestalt sem critar. Né? Então, quanto que o gestalt causa de dano aí se critar na sua conta, caso você tenha? Vai ser mais ou menos aí a minha especulação de PV que aquele inimigo vai ter. Então, não vai ser um PV tão grandioso assim. E pra isso, pô, alguém muito importante faleceu. Ah, o Alonio, por exemplo. Vamos ter o Shun Divino, que possivelmente já chegou o CR dele, a Ilum Global, poderá proteger. Temos a Persephone. A Persephone poderá tancar dano daquele que faleceu. Nós temos aqui o Alonio, né? Como um DPS principal, mas a gente pode colocar, por exemplo, um Thanatos. Lembrando que o Shun Divino vai virar DPS. Então, o Shun Divino vai ficar toda hora dando dois contra-ataque em área. Teremos o Shiro Divino também como contra-ataque. Então, isso aí vai ser bem da hora. E temos a Persephone também, que vai gerar aí aquele acúmulo de dano no inimigo também. Então, tem aquela vibe bem tanque. Não está favorecendo tanto o Buffer assim. Embora o Buffer vai ajudar aí o Shiryu e o Shun Divino a causar mais dano. O Alonio aqui é opcional. Seria melhor o Thanatos, obviamente. Mas a Alonio combina demais também com o Shiryu. Enfim, o Thanatos aqui, o Alonio, acho que seriam as melhores opções. Na medida do possível, até o Sutiô no lugar do Alonio. Enfim, a Saori aqui estaria somente para dar aquela curada, né? Mas ela iria flopar na rodada 1, já que a rodada 1 seria totalmente focada em ativar o escudo do Shiryu. E se alguém ficar beirando o falecimento aí, o Shiryu gera um escudinho e tal. E a Saori já começa a curar na rodada 2, desde que o inimigo não tem o fio nessa situação, né? Então, é isso. Isso aqui é somente mais uma estratégia para vocês conferirem aí o potencial da Pandora. Como revive alguns combinhos que vão ser bem interessantes com ela. Ainda nem falei do Shonsapuri, que poderia entrar aqui também nessa temática. Principalmente no lugar da Saori, né? O Shonsapuri já poderia ficar aqui também. Então, show de bola, né? O próximo aqui, que eu separei para vocês, seria a Pandora, mas para os ataques passivos de reação. Então, Thanatos, como já citei várias vezes aqui para vocês. Temos aí o Orfeu, né? Bufado aí pelo Doco e pela Pandora. Delicinha. Saga de Gêmeos, nem nada a ver. Não, galera. A gente está prevendo que teremos aí o Defteros, né? A Pandora vai vir depois do Defteros. Quatro semanas depois do Defteros, aproximadamente. Então, é o Defteros. Então, teremos aqui Defteros, Orfeu e Thanatos de ataque passivo. Todos sendo bufados pela nossa Pandora e The Lost Canvas. Então, o Doco aqui está para gerar energia e bufar, tanto o Defteros quanto o Orfeu. Quem falecer aí, o Doco não vai ter aquela zika de buff inicial. Vai ser um time que vai só atacar em área, né? Só destruindo todo mundo do inimigo, né? Um por um. Então, isso aí é bem interessante. Olha o Defteros Divino que está como opcional. Beleza. Mas, se a gente colocar aqui a Fada do Pântano, sei lá, em alguém tipo Doco, né? Seria o mais ideal. Nós teríamos aqui dois, cinco sites de energia. Daria para usar o Aldeba Divino ou algum outro que você achar interessante. Ah, gostaria de cura. Temos o Ipnos, temos o Saor. Temos o Shun-MM, por exemplo. Poderia colocar uma proteção, como o Shun Divino, o Shun-Sapuri também. Ou até mesmo o Aldeba Divino ou uma Persephone, tá, galera? Então, é isso. Isso aqui é mais uma estratégia que eu achei bem interessante de apresentar para vocês. E eu acredito que vai ter muitos jogadores. Talvez não vai usar todo mundo, né? O Defteros, o Orfeu, o Thanatos. Mas, talvez, o Defteros, o Thanatos ou o Orfeu e o Thanatos, sabe? Só deixando os seus atacantes sendo buffados. E vai ter um momento que vai explodir todo mundo também. Eu acho que isso é uma estratégia que vai aparecer aí com a Pandora Lost Canvas. Beleza? E agora, vamos para o último time aqui que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição, se possível, compartilhar. Que é a minha garganta. Já está até doendo aqui também. Com esse fim de semana com a garganta arranhando. Mas, enfim, né? Esperemos que segunda-feira esteja melhor. Ó, no caso aqui, a Comandante Pandora seria o combo dela. Esse tigre, na verdade, é a Sasha. Porque eu peguei a Sasha ainda na minha conta, né, galera? Ela deve sair segunda-feira aí. Então, como que funcionaria esse combo? É literalmente o Alga Dourado. Foca aqui na Comandante Pandora. A gente vai ver, né? Dependendo do time do inimigo. Se vai dar para favorecer a sobrevivência dela ou não. Nessa situação. E a Comandante Pandora, The Lost Campus, ela vai dando contra-ataque. Isso já seria uma Pandora com ataque bufado. E ela dando o seu ataque básico. Ela vai dar os contra-ataques e bufando o time inteiro com o seu ataque buff, né? Então, o Hypnos vai curar muito mais. Tá certo? Temos aqui o Abafka para nerfar o dano do inimigo. Também dá uma sobrevivência. Então, o Hypnos vai causar dano. Tanato vai causar dano também. Tanato vai causar muito mais dano. Porque a Pandora vai acelerar, tipo, duas vezes. Então, sem uma rodada. Na rodada 1, a gente ficaria com 12 buffs da Pandora. Na rodada 1, usando essa estratégia do ataque básico. Ela vai dar dois ataques de assistência. Mais o seu ataque básico normal. Ela vai ter mais 15 pontos de buff. Ou seja, de 12, vai para 27. Tipo assim, dobrou o buff dela. Então, seria uma estratégia alternativa para vocês. Podemos colocar a Sasha também. O Yoga para time de tapinha mesmo, né? Então, tira o Yoga Dourado também. Que não vai combater tanto assim. Não vai ser um buff tão alto igual é com a Sasha. Ela vai dar três ataques na mesma rodada. Mas ela vai dar dois ataques. Então, vai ser de 12 para 22 pontos de buff aí nessa situação. E é isso, galera. Você pode colocar, sei lá, um Shio Divina aqui. Sei lá, um Shio Sapuri. Ou um outro personagem aí que a galera gosta. O Sukiyo. O Sukiyo vai combar bem com ela também. Porque o Sukiyo, ele é favorecido com o Shield, né? Que é uma das coisas que a Comandante Pandora, The Lost Canvas, vai oferecer também. Que é Shield. Sukiyo é imune à cura, mas fica muito feliz com o Shield. Então, o Shield que ela vai gerar, vai beneficiar aí o Sukiyo também. Então, um time de tapinha bem interessante. Esse daqui que ela vai oferecer aí para a gente. Colocamos aqui um Aldeba, né? X1 aqui não combina muito bem, não. Então, aqui algumas sugestões de combos para uma Comandante Pandora focada no ataque básico. Combos de ataque básico que ela poderá ter. E é isso, galera. Essas aí foram algumas das estratégias que eu pensei para vocês não limitarem ela apenas a revive, né? Ela tem um grande potencial como buff, mas principalmente em combos de retranca, né? Já que ela vai se beneficiar desse bônus. Principalmente para lutas que vão durar muito mais tempo. E é isso. O que vocês acharam aí dessa estratégia minha da Comandante Pandora? Vocês curtiram? Não curtiram? Pensaram em alguma outra ideia da Comandante Pandora The Lost Canvas? Comenta aí que eu gostaria de saber também. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus